What's up galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou experimentar Eu e o Chris Vão experimentar o melhor Sandwich do São Paulo Eu não sei, eu ouvi dizer Que essa aqui é o melhor Sandwich de São Paulo Eu também Eu queria provar, é o problema de Não é problema, mas Eu gosto muito de experimentar Restaurante aqui em São Paulo Mas como a gente não pode sair na rua A gente pediu no iFood Então isso tem muita boa avaliação Não só no iFood, mas também as pessoas dizerem Mas, primeiro, Chris Por favor Alcool gel Ok, o que eu tô falando Eu tô falando sobre o Estadão Estadão aqui no centro de São Paulo É famoso no fim de rolê Quando você tá meio doido no fim de rolê Você foi lá na rua Augusta Tomou todas E você acaba indo Para o rolê de madrugada E na Estadão Sabe por que tem esse nome? Não, não Nunca ouvi falar É porque era um bar E ainda é Um bar de jornalistas de Estado É perto do prédio de Estado De São Paulo Que é um jornal aqui Mas também é famoso Por no final da noite Pessoas vão pra lá E também tem pernil Sandwich de pernil Você sabe o que é pernil? Pernil Qual é pernil? Não sei Eu não sei exatamente Mas pernil é parte de porco Acho que pernil vem de perna Ah, ok Porco Nossa, eu gosto de porco Eu não sei se é melhor Mas eu ouvi dizer Comenta embaixo O melhor sandwich de São Paulo O melhor sandwich de São Paulo Onde você mora Tá bom? Tô animado pra provar Eu já conheci Já provei a mortadella 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 Ok, você pediu pernil E o guaraná Sim Eu pedi com... Ok, agora são os preços É 35 para mil Que é mais caro Para três é 28 Não é pra um sandwich Que é um famoso Não é tão caro Oh, você tem provolone, né? Provolone Provolone Ok Agora para o unboxing Não sei qual é qual Se tem queijo É su Abre Acho que isso é meu Tá bom É seu E o guaraná, teu Guaraná Nossa Ok O cheiro é muito bom O cheiro Muito, muito bom Nossa, gente Olha Tá fazendo vagunça já Então, Chris, você vai primeiro Experimenta e fala o que você pensa Eu vou primeiro Acho que tem pernil e cebola também Cebola, parece que tem cebola Nossa Nossa Com calma, hein, filho Hum 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 Mano do céu Mano do céu Graças a Deus É muito, muito gostoso Ok Eu vou provar É importante aqui Que os brasileiros comem Com esse sempre Mas eu entendo Porque suja as mãos Se você não come assim Bom Mas você tinha mordido um pouco mais Mais feroz É É muito bom Nossa, gente É muito, muito, muito bom Qual é a sua comida preferida aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Na verdade, eu realmente adorei a mortadela Mortadela De mercadão? De mercadão, sim Eu provei as frutas E também depois eu provei mortadela Eu gosto de mortadela Eu gosto Mas pra mim é muito pesado Mortadela É muito pesado E é muito, muito alto Mas, na verdade Nossa Eu realmente adorei este sanduíche O que você gosta mais? Toma-te o tempo Eu preciso de tempo Eu preciso de pensar Sobre isso Mas acho que eu prefiro isso Na verdade Eu tenho o meu com queijo Eu vou A cebola E a pimenta É muito bom Dá um pouco de sabor Em cima do pernil E está no Pão portuguesa Ou pão francesa Em inglês é engraçado A gente chama isso Português bread Mas aqui Dependendo da região Pode chamar de Pão francesa Pão de sal Cacetinho Carioquinho Que você chama Também Hoje é dia de briga Já está brigando Qual é o meu Sandwich em São Paulo E depois Como você chama Esse tipo de pão Por favor Eu quero aprender O coisa que gringo mais erra e fala Pau Em vez de pão Sempre falo Hoje em dia Ainda Eu comecei a estudar português quase 15 meses atrás E hoje em dia ainda eu tenho dificuldade com isso Oi senhor Eu vou colher pão de queijo Desculpa Eu tenho um amigo O meu roommate A gente são vizinhos Eu moro perto na Bela Vista Ele mora perto de Estadão Ele fala um pouco de inglês Ele fala Eu gosto do pão sírio Pão sírio 1 a 10 Quanto você dá 1 a 10 Agora Eu diria 9 9 9 Eu vou dar 8,8 Quase 9 Ah ok Quase 9 Quase 9 E você mora em Nova York Então em Nova York tem restaurantes que tem pernil? Tem Ah ok O cubano O cubano que é um sanduíche típico de os cubanos nos Estados Unidos Adoro Adoro Isso é pernil Isso é pernil Cubano Nossa Mas tem picles Tem picles E mostarda Mas sim sim Parece Parece E você já foi para o merceria Em Vila Madalena Merceria São Pedro Nunca Eles também tem um pernil muito bom Mas eu não sei Eu quero saber Outras comidas Para pedir nessa quarentena Para provar E avaliar Eu também Muito bom Esse sanduíche Não quero falar mais com o boco cheio Então vou aproveitar Se você quer ver o Chris provando coisas também Ele tem um canal aqui O Chris Gringo Chris Gringo Gente Ele também me ajuda Gravar os vídeos E eu aproveito Dessa lista linda Então muito obrigado Chris Sou eu E até a próxima É nóis Valeu Fim Até mais gente Tchau 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 Tchau